Questão de ordem, vereador Amaury. Boa noite a todos. Muito bem, viu, Neto, em relação ao que você muito bem disse aqui, em relação aos projetos e indicações que os vereadores apresentam nessa Casa de Lei, no ano de 2017, eu apresento mais de 14 projetos, mais de 100 indicações, e, infelizmente, o Executivo não olhou, não só para os meus projetos, o senhor reclamou também, deve ser que alguns vereadores também que não foram atendidos pelo Executivo. E espero que realmente ele atenda os vereadores esse ano. Não é atender os vereadores, é atender o povo. Nós só lembramos aqui a voz do povo na Câmara Municipal de Itumbiara. Então, aqui, todos vocês aqui, realmente, para buscar algo melhor para a nossa cidade. Essa é a nossa função. Vocês pagam o nosso salário para isso. é que nós tenhamos o dia a dia, buscar algo diferente para vocês. E eu não estou, como vereador, para ser mais submisso a alguma situação. Eu estou aqui para trabalhar para vocês. Então, tudo o que eu coloco aqui são projetos relevantes para a comunidade, e não é atendido, nem é olhado, pelo menos, com carinho para a população. Por exemplo, hoje, hoje eu estive na rua M, a antiga, hoje é a rua Teotônio Vilela, uma indicação número 217, uma praça para ser feita com a comunidade, lá do bairro Buriti 3. Realmente tem uma dificuldade financeira, tem, mas o povo está pagando para o dom em dia, está pagando seus impostos. E essa praça é de grande relevância para aquela comunidade do Buriti 3 ali. Você está aqui, os moradores lá estão todos comigo hoje, o Ailton, o Paulo, o Mariano e outros moradores, que desde o dia, essa indicação foi dia 13 de setembro de 2017. São mais de cinco meses, e ninguém foi lá olhar a necessidade daquela comunidade. Vamos olhar aquela comunidade lá, prefeito. A questão do trânsito, que eu sempre falei, inclusive, todos os vereadores, com a indicação número 93, do dia 8 de maio de 2017. Quantas pessoas morreram no trânsito umbiário em 2017? Vocês sabem? Eu trouxe para vocês só os dados do SAMU. O primeiro quadrimestre, porque são vários itens, cariquei muito tempo para falar de vocês aqui, foram 544 acidentes no primeiro quadrimestre de 2017. O segundo quadrimestre, 591. O terceiro quadrimestre, 598 acidentes. Dados do corpo de bombeiro, só em 2017, só em 2017, 498 acidentes, e esse ano já 33 acidentes. Claro, tem a dificuldade, às vezes, da pessoa que realmente passa um sinal vermelho, que tem um acidente, mais essa indicação, mas essa indicação 93, 2017, é para regulamentar o trânsito umbiário, colocar radares, colocar sinaleiros na cidade, faixas elevadas, sinalizar a cidade, porque teve dinheiro. Está aqui, R$ 2.130.000,00 arrecadado, está no portão de transparência, todo mundo pode pegar lá, por multas na nossa cidade. Onde está o dinheiro? É para arrumar o trânsito na nossa cidade. Quantas vírgicas estão sendo ceifadas por falta de organizar nosso trânsito? Graças a Deus, viu o presidente, viu o Neto, passei hoje na plena da tribo cervejeiro, foi um pedido, juntamente com essa indicação, fecharam aquela entrada que tem ali hoje. Quantas vírgicas, por isso dizer, está aqui hoje, o custo é muito elevado para os hospitais, pessoas sendo acidentadas e não foi feito nada. Espero, espero, que o dinheiro realmente do trânsito seja colocado no trânsito. Faixas, não tem nenhuma sinalização na nossa cidade. O exemplo, todos os bairros aqui, um dos bairros foram sinalizados, Buriti 1 e Avenida Afonso Pena. E o restante dos bairros, Tumbiara, não precisa sinalização? Creio que sim. Tumbiara, eu falei no ano passado, é igual a Índia. Não sabe, as pessoas que chegam de fora na nossa cidade, que não conhecem o trânsito ou a nossa cidade aqui, não sabem qual é o fluxo, qual é a mão de preferência, não tem sinalização nas ruas, não tem um pare, um tráfego totalmente desordenado. Então, assim, que sejam aplicadas essas mudanças, principalmente as pessoas que realmente fizeram infrações no trânsito, para que sejam utilizadas realmente no trânsito de Tumbiara. Obrigado, senhorista presente aqui. Senhorista do bairro Pranaíba, ele faz parte do projeto Viva Feliz, há muitos anos, como todos sabem, eu sou servidor efetivo da saúde, e está tendo uma dificuldade enorme, enorme, em relação ao projeto, que o projeto, ele é referência nacional, e, infelizmente, até hoje, não teve, não teve nenhuma atividade com os idosos, e eles, a maioria dos idosos, não estão indo para o colégio, devido ao ônibus dele. É um ônibus antigo, muito antigo, com acessibilidade, falta de tudo no ônibus, só que, infelizmente, falta, parece, uma bateria, procurei todos os órbitos competentes, para que seja, colocar essa bateria nesse ônibus, para que os idosos não percam o semestre no Colégio Estadual Adoniro Martins de Andrade, isso é grave, são 27 idosos estudando o Colégio Estadual Adoniro Martins de Andrade, e não tem uma bateria para colocar um ônibus no Biara, o projeto é referência nacional, está aqui, boletim, escritaria estadual de saúde, com o melhor projeto do estado de Goiás de 2016, entre os 14 melhores projetos do Brasil, e, infelizmente, pelo que eu estou sentindo, vai ter que parar o projeto, por falta de uma bateria, no ônibus de Itumbiara, dos idosos. É um ônibus, sim, que realmente, eu fiz uma indicação, pedindo um ônibus para o prefeito também, não foi atendido, mas, esse ônibus serviu há muito tempo para nós, e serve até hoje, basta arrumar esse ônibus, para que tenhamos, que os idosos tenham aula no colégio, é inadmissível que, em 30 dias, não consiga colocar uma bateria em um ônibus na nossa cidade. Fica aqui o meu pedido para o prefeito, para o setor competente, que coloque essa bateria nesse ônibus, para que o projeto continue, comece novamente. E, sobre o projeto apresentado nessa noite de hoje, o IPTU Azul, é a sustentabilidade da cidade mesmo, realmente, as pessoas terem o reuso da água, e terem o desconto do IPTU. As pessoas pegam a chuva, e colocam em uma antena, que for uma caixa, e reaproveitem essa água, que é uma questão até de educação, realmente, ambiental, sustentabilidade para a nossa cidade, será muito importante as pessoas começarem a conscientizar da nossa água. Nós temos aqui um rio, aqui que é maravilhoso, e quantas outras cidades não têm esse rio maravilhoso? Será que nós não cuidarmos hoje da nossa água, teremos no futuro, nossos filhos, nossos netos, terão essa água? É um caso a se pensar, por isso que coloquei esse projeto, é o projeto número 1 de 2018, IPTU Azul, com desconto para vocês. Em relação aos idosos, é um projeto que é justificativa, para esse projeto, que é o projeto, para que os laboratórios vá a casa dos idosos, e pessoas portadoras de necessidades especiais. Justificativa. O presente projeto de lei deve auxiliar as pessoas idosas ou portadoras de necessidades especiais na colete de exames laboratoriais no município de Tumbiara, o que parece ser um simples procedimento para a maioria das pessoas. A colete de exames em portadores de necessidades especiais e idosos pode ser um grande desafio, cuja saúde, em geral, é mais frágil. A mobilidade, até os laboratórios municipais, é muito dificultosa. Portanto, através destes, poderemos chegar aos diversos pontos da cidade e dar condições a essas pessoas com dificuldade de locomoção. É realizar esses exames de maneira mais segura e confortável. O projeto não causa prejuízo ao município, pois a colete será de responsabilidade dos laboratórios. E, para segurar a efetividade do mesmo, ele abrange somente aos exames que permitam essa possibilidade de coleta fora do laboratório. Nada mais é um projeto realmente de atenção aos idosos da nossa cidade, da nossa comunidade. São mais de 12 mil idosos aqui em Tumbiara. É um respeito que eu tenho muito grande por eles, as pessoas que cuidam dos idosos de Tumbiara. Então, realmente, é que possa ser acatado realmente esse projeto que, se Deus quiser, ele vai atender dessa vez. É para os idosos de Tumbiara. Obrigado. Uma boa noite a todos. 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 Obrigado.